A galera é no chat e não esquece o The Half-Life 3, gente. Olha lá, The Half-Life. The Beast. Ah, esse já tinha sido um... Já, o Crane. O Crane tá de volta. Eles vão voltar com o cara do 1, é o Crane. Meu Crane. Grande abraço pro meu parceiro, o She-Ra, hein. O She-Ra? É. Olha lá, vamos ver. Aliás, a gente vai saber o desfecho do Crane, né? Ou não. É. O Zerinho curte também. Caralho, os caras trouxeram o Crane, Zerão. A Techland é muito boa, né, cara? Aliás, a The Following também é muito boa, viu? Quem não jogou, jogue. É, o The Following eu não joguei ainda, viu? É bom, é bom. Bom, bom, bom. Eu não me sinto obrigada a acreditar que o mesmo Deus, que nos enviou com a sensação, razão e intelecto, nos proponho para desfazerar o seu uso. Ele nos enviou o modo de decifrar o Código de Nature. Ah, lá, pegaram ele, cara. É, é. A gente estava na dúvida como ele voltava, né? Ah, é. Ih, voltou no estilo Wolverine, é o tamanho do homem. Caraca, minha. Deu um soco no vidro. Pegaram ele para a experiência, né? Ah, uma... Pô, véio. Coloque a Excalibur de novo no mapa. Nossa, tá lindo esse jogo. É o Unreal 5 também, né? Ah, eu quero jogar. Com certeza é o Unreal. Agora, agora. Eu quero chegar em casa e jogar agora. Agora, Luizão. Quero chegar agora e jogar. Credo. Olha. Ah, olha aí, mano. Olha que legal, cara. Parece o Perfect Dark. E o Parkour é um elemento muito legal de Dying Light, né? E geralmente tem co-op, hein? Então vai ter co-op aí também, será? Com o Crane? Deve ter. Dying Light tem que ter co-op. Ah, que maneiro, velho. E é ele, né? Ele é a besta, né? Ele é a besta. Pô, foda. Verão do ano que vem. Então vai ter co-op. Obrigado.